Eu tô com muita vontade de descer no tobogã. Isso tá abafado? É... Você viu isso? Ela trouxe pelúcias pra um parque aquático, que glória! Do que elas estão rindo? Aliás, o parque aquático está aberto. Pra que demora? Tobogãs, aí vamos nós! Ah, esse lugar tá inundado hoje. Não consegui. Por favor, me deixe entrar. Você? Isso deve ser uma piada. Vamos ver o que diz o medidor de altura. Não, você é muito jovem pra isso. Veia quando você crescer. Isso é injusto. Tem sido meu maior sonho. Catnap? Dog Day? Meus brinquedos ganharam vida. Corro quanto quiser. Meu nome é Severine. Estamos construindo um parque aquático pra você. Eu tô triste. Deveremos ir pra casa. Ótimo. Há muito espaço. Já chega. É aqui que vamos construir o parque aquático. Uau! E aqui está o projeto. Demorei um minuto. Vou colocar pra que todas possam ver. O que é isso? Eu tenho uma piscina. Nós apenas temos que enchê-la. Isso é mais difícil do que eu pensava. Dá pra mim. Eu dou conta disso. Respirando fundo. Eu sinto que ela vai estourar. Vou encher tudo. Feito. Obrigada, Catnap. Tive uma ótima ideia. Bolas, venham pra mamãe. Tá chovendo bolas? Incrível! Eu vou entrar. Ainda não. Ainda temos que construir uma barraca de limonada. Aqui. Entendi. Ficarei feliz em ajudar. Com qual cor devemos escolher? Laranja. É isso? Assim como o Dog Day. Vocês deveriam se concentrar no trabalho. O que vem a seguir? Claro. Temos que decorar as paredes. E pra fazer isso, as garras precisam ser usadas. O que você está fazendo? Agora tem estrelas. Você pertence à parede. Parece ótimo. Dog Day? Eu também aproveitei meu tempo, sabe? Minha parede está tão legal. Uau. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu também vou ajudar. O segredo é a minha chave de fenda. Tá chegando. Barabim, barabum. E aí? Adoro quando outra pessoa faz meu trabalho. Sinto alguma coisa. Cheiro de... Eu tenho que descobrir de onde vem isso. É essa barra incrível. Gostou disso? Um tesouro completo. Ah, sim. Atenção. Olha, isso é muito. Ótimo. Vamos começar a construir. As molduras estão prontas. Ok. Vamos colocar onde eles pertencem. Pesado. Eu sei o que está faltando. Os topos. Ufa. Pintar é o próximo passo. Espera. A moldura é minha. Tira essa tinta roxa. Eu presto a metade. Vou começar a pintar. Acabei com isso. Terminei. Hã? Eu cobri apenas um pedacinho. Perdedor. Eu deveria acelerar o ritmo. É hora de usar magia. Tudo feito. Grande coisa. A pintura acabou. Adicionando um pouco de rosa. Exato. Quase me esqueci. Catnap é urgente. O que é isso? Você se lembra que temos que construir cabeças gigantes? Então, o que devemos fazer? Ai, eu tenho muitas ideias. Imagina isso aqui. Uma monumental cabeça laranja serguendo acima da colina de tirar o fôlego. Também haverá luzes e música. Faremos um sorriso largo. A criança vai adorar. Evelyn vai adorar. O que você acha? Ah, é tão sem graça. Preciso de suprimentos. Ai, minha cabeça. Ok, vamos começar. Já temos a base. Vamos adicionar cor. Ahá. Doug Day, a minha cabeça tá pronta. Como você fez isso tão rápido? Eu posso fazer isso também. Vou fazer uma cabeça ainda mais rápida. Aqui vai você. Tudo certo. Ai, meu. Vou garantir mais alto. Assim. A cabeça dela é tão boa quanto a minha. Até aí, tudo bem. Eu tinha outro plano. Ah? Cuidado onde pisa. Não empurra. Acho que o escarregador deveria ficar assim. Certo? Ela tá desajeitada. Pronto. Parece bom? Não? O que eu fiz errado? Eu tô perdida. Sério? Assim seja. Eu vou intervir. Opa. Ups. Eu não queria... É assim que você faz. Fácil, fácil. Valeu. Quase esqueci a escada deslizante. Exatamente. Isso é o que eu preciso. É meu. Você não pode ficar com isso. Pronto. O quê? Seja como for, eu tô bem com metade disso. Vamos testar o escarregador. É, foi divertido. Bolas. Contem comigo. Ai, cara. Oba. Oba. Tá tão legal. Tô certa? Lá em cima. Grande chance. Devíamos decorar a área de estar. Qual espreguiçadeira vamos usar? Essa. Ótima escolha. Uau. Uau. Poderia relaxar. Eu tô relaxando aqui, sabe? Tudo bem? Peraí pra cima pra ficar quieta. Lá, lalá. Estamos construindo um parque aquático. Chega. Cachorrinho, pega a bola pra mim. Bolinha. Eu vou ficar com isso. Vou cortar uma base da almofada. Envolve em tecido. Ainda não tá feito. Carro pra fora. Temos olhos e boca. Também precisamos de orelhas. Aqui estão elas. Olha. Minha almofada tá pronta. Ai, Doc Day. Finalmente eu posso aproveitar meu descanso. Brincar com a balinha é o que eu mais gosto. Tom. Minha bebida. Eu tô suja. Ela é a culpada. Doc Day, você não vai escapar impune. Tô com sono. Para. Eu não consigo terminar a construção sem o Doc Day. Ai, temos que acordar lá. Isso deve funcionar. Um alarme? O que aconteceu? Você fez isso? Não, hein. Eu não fazia ideia. Para de me interrogar. Sua respiração me deixou com sono. Vamos. Não leva isso tão a sério. Tem que acalmá-la. Vem. Eu vou fazer uma barraca de limonada pro parque. Eu não me importo. Vamos usar magia. Deu errado. É velho e sujo. É canojento. Vou consertar. Deixa eu cuidar disso. Se afasta. Vou me livrar da velha barraca. Pronto. Pronto. Entendi. Volto logo. Ela está tramando alguma coisa. Uau. Já sei. Eu mal consegui. Eu fixei. Vou começar a pintar. Eu mesmo. Feito. Todo esse trabalho exaustivo. Isso me atingiu. É hora de tomar uma limonada refrescante. Incrível. Acho que a bebê Evelyn também quer uma dose. Eu adoro limonada. Dog Day, você está bem? Ei. Eu fui pega sonhando acordada. Preciso de um colchão o mais rápido possível. Está faltando alguma coisa. Ah, já sei. Vou adicionar alguns detalhes. Orelhas. Olhos. E nariz. Esplêndido. Não é grande coisa. Serve uma ideia. Volto logo. Não tem pressa. Eu vou ficar com isso. Vou tomar uma piscina cheia de leite. Estou logo por leite. Os biscoitos tarnam tudo ainda melhor. Podemos descer pelo escorregador? Venha. Uau, muito divertido. Fofo. As crianças estão nas nuvens. Volte novamente. Ótimo. Onde está, Evelyn? Ela está desaparecida. A culpa é sua? Você a deixou sozinha. Essa é toda culpa sua. Me deixe em paz. Em que transformamos o parque aquático? O que fizemos? É melhor a gente limpar. Sai do meu caminho. Mesa. Cama. Por que tudo é tão pesado? Quase lá. Em seguida, vem o tapete. Este é o território de Catnap. Tudo bem. Nesse caso, este é o território de Duck Day. Ela não consegue pensar em nada sozinha. Mas eu tenho um pouco de mau humor. Eu também quero isso. Vou precisar da cortina. Opa. Estou fazendo uma barraca com a cama. Ah, sim. Já sei. A temporada de caça aos cães está oficialmente aberta. Isso vai me manter seguro. Ai, a minha cabeça. Vilhote de cachorro estúpido. Você está com problemas. Esse é muito lindo. Eu estou obcecada. O que é isso? Uma linda mesa de cabeceira. É bem pesada. Vai trabalhar. Vou embrulhar em papelão. Desenhar uma boca. O que ela está fazendo? Cortando. Incrível. Me ajuda? Obrigada. Esse deve ser tinta o suficiente. Vamos direto ao assunto. Você é psicopata. Você está me deixando louca. Isso não pode me impedir. Estou quase pronta. Só preciso colar nas orelhas. Enquanto isso, vou comer. Vou colocar a mesinha de cabeceira de volta. Ótimo. Delícia. E aí? Você está toda suja. Ah, na verdade estou. O lado bom é que eu tive uma ideia. Vou separar os cabos das colheres e colar no prato. Colo no canto. E adicione um espelho no centro. Fabuloso. Ficará perfeito em cima da cômoda. Nossa. É fofo. Essa corda parece interessante. E se eu puxar? Um tapete. Isso é o que eu preciso. Uau. Eu poderia usar um tapete. Mova-se. O que é isso? Eu não preciso desses pompons. Não precisa ficar tão chateada. Por que eu sou tão azarada? Tive uma ideia. Vou eu mesma fazer um tapete com esses pompons maravilhosos. Você me dá uma mão? Obrigada. Vá direto ao assunto. Vou fazer um tapete em formato de cabeça catnap. Parece incrível. Basta recortar no contorno e o tapete vai estar pronto. Irmãozinha. Isso é pra você. Vai. O tapete é algo completamente diferente. Hora de tirar o pó. Já era hora de mudar a minha luminária de chão favorita para um lugar melhor. Ótimo. Minha luminária de chão é realmente um raio de sol. Chega de poeira. Sua luminária de chão preferida, né? Opa. Caiu. Que azar. Eu tenho que ir. Minha luminária de chão. Não. Tá arruinada. Por favor, comenta aqui embaixo quem está por trás disso. Calma, calma. Eu posso consertar isso. Em primeiro lugar, precisarei de um plano de restauração de luminária de chão. Os olhos estarão bem aqui. E as orelhas aqui. Vamos trabalhar. Anexando os olhos e o nariz do pompom. A boca e os ouvidos. A luminária de chão parece nova. Agora preciso de uma pausa. O cachorro tá com fono. Ótimo. Acontece que eu tenho uma boa máscara de dormir. Dando um pequeno retoque. Mana, aqui. Dormir com uma máscara é dez vezes mais agradável. Bons sonhos. Durma. Não consigo ver na máscara. O chão é super duro. Olha pra você. O que é tão engraçado? Espera até você descobrir. Uau. Eu tô tão feliz. Você é uma estraga prazeres. Você sabe, né? Agora sou exatamente como o Dog Day. Trocando a cor dos olhos e pronto. Esplêndido. Conheça o Dog Day. Conta a mim. Eu também posso desenhar uma máscara pra mim. E colocar lentes catnap. Conheça o catnap. Isso não funcionou. Minha garganta tá seca. Posso tomar um pouco de água? Valeu. Aqui estão os lanches. Ah, que delícia. Tão bom. Acho que eu tô cheia. A questão é... Pra onde eu devo ir com o lixo? Cachainho! Aqui! O quê? São muitas tampinhas de garrafa. Uma ideia sordiu na minha cabeça. Vou colar as tampas e assim eu tenho uma lata de lixo fofa. Agora você pode colar lixo aqui. Eu não vou. Tanto faz. Eu posso pegar. Não é grande coisa. O lixo é meu. Não vou dar pra você. Você pode ficar com o seu balde. Primeiro vou cortar o excesso. E pintar plástico. Adicionando orelhas de gato. Voilá! Uma decoração catnap está pronta. Fabuloso! Caramba! Estou plantando sementes em um balde. O que ela tá fazendo aí? Dançando e cantando? Eu não vou ficar parada assistindo. Felizmente eu sempre tenho um repelente de pontas debaixo do travesseiro. Tchau, ponta viva! Ela estragou tudo! Preciso de um novo plano. Lá, lá, lá! Não, eu vou apenas desenterrar a planta. Fim de história. Lá, 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 lá! Larga isso! Você pode parar de atrapalhar meus planos. Uma aranha vai te assustar. É um assustador. Saia! Eu odeio aranhas! Não fica aí. Tudo bem. Um momento. Ah, vamos lá. Vou tirá-la daí. Pronto! Ai! A desculpa não foi intencional. Eu farei um curativo... Aqui. Você pode tirá-la na próxima semana. Ouch. Terminei. Vou pra minha cama. Eu sei o que fazer é seguir. A mesa é meio básica. Posso consertar isso? Olá, entrega. Queria fazer um pedido. Minha cabeça. Isso foi rápido. Desembalando. Roxa é simplesmente perfeito. A mesa vai ficar roxa de um lado e amarela de outro. Doce. Cortando o excesso. A mesa está pronta. O jogo de chá quase escapou. Mana, participe. Vamos tomar chá juntas. Tudo bem. Eu inventei algo emocionante. Olha. O que é isso? Não consigo ver. Brincadeira. É Ketchup. Não é engraçado. Eu estou farta das suas pegadinhas. Para onde você vai? Decorar o meu quarto. Não vai acontecer. Existe uma divisão territorial justa. Essa metade é minha. Não ultrapasse. Tanto faço. Ficou muito bonito de qualquer maneira. Essa é uma estatueta em comum. Opa. Minha estatueta favorita. Não tem mais nada igual. Foi mal. Eu vou chorar sozinha. O que fazemos? Eu tenho algo. A apresentação começou. Não poderei me importar menos. Tanto faz. Vem a mágica, Doug. Dê uma recepção calorosa. Não. Vamos começar o show. Abre a cadabra. Observe de perto. Uma cadeira normal se transforma numa cadeira catnap roxa. Venha. Você vai perder a diversão. Isso é fascinante. Só um pouquinho. Silêncio. A verdadeira magia começa. Assistente, ajude. Puxe. Uau. Esse truque é incrível. Tem mais. Vamos decorar o quarto juntas? Eu adoraria isso. Conseguimos. Taca aqui. Amo você, mana. Não acredito no que eu tô vendo. O quarto de vocês. É impressionante. Eu amei isso. Bom trabalho, meninas. Tchau, mãe. Talvez deveríamos nos mudar. Bom ponto. Bem melhor agora. Oi, estamos construindo aqui. Nós já vencemos vocês. Já mesmo? Irmã. Noite. Chega de cochilo. Temos que nos apressar. Que seja. Eu posso montar a moldura sozinha. Minha bolsa não me decepciona. Exatamente o que eu preciso. Noite, mova-se. Nossa, deu certo. Então, quem é mais rápido agora? De jeito nenhum vamos ganhar. Eu adorei. Eu também. Nós vamos vencer. A noite ainda é jovem. Precisamos estilizar o quarto do nosso jeito. Chato. Isso é divertido. Como você se sente sobre isso? Noite? Ela está dormindo de novo. No carrinho. O que é isso? Entrega. Ah, timing perfeito. Ei, cabeça. Noite, você já está aqui? Meu quarto está pronto. Luzes. Uau. Eu quero a mesma coisa. Aqui está uma ideia. Estrelas, venham por aqui. Peguei. Vocês vão decorar minha parede. Uau. Em seguida, Tully. Ah, sim. É exatamente o que eu queria. O que você acha, irmãzinha? Que tristeza de se olhar. Chega de brigas. Vamos usar a minha bolsa mágica. Não podemos. Está vazia. Nesse caso, faremos outra coisa. Magia. Nossa magia é mais forte quando somos nós três. Magia. Você mesma construirá a moldura. Que seja. Sim, parece um plano. Aí está. Um pouco mais rápido. Ah, sim. Legal. Continue assim. Só. É um segredo. Uau. Funcionou. Nós mesmas lidamos com isso. Como eu chego lá em cima? É altíssimo. Isso também não é ruim. Ops. Tantas estrelas. E elas são todas para mim. Você está bem? Com certeza. Coisas continuam acontecendo com você. Pessoal, fechem os olhos. Agora está tão aconchegante. Parece que a manhã e a tarde estão tendo problemas. Temos um design de balanço. Não tenha calma. Pare de lutar. Isso não é bom. Escolha algo moderno. Esse, com certeza. Boa ideia. Vou ter essa página. Afaste-se. Magia noturna. Não me decepcione. Deu certo. Nossa, é tão legal. Adorável. Obrigada. Acorde. Hã? Tenho que ir. Se cuidem. Aprece-se. Vamos copiar noite. Magia. Não me decepcione. Opa. Fracassou. Nós podemos fazer isso. O roxo está quase pronto. Cubo mágico. Posso? Claro. Opa. Seu cubo é um pouco diferente. Ah, sim. Agora meu piso é uma pista de dança. Essa música está tocando? Como assim? Uau! Há uma festa de verdade. Elas até têm um alto-falante. Eu poderia usar um. E mais um. Vou pegar as cadeiras também. Todas as três. Ei, o que foi isso? Ah... Vou pagar. Obrigada. Yay! Vamos festejar! Micrafone! Ah, sim. Eu sou uma estrela. Para! Esse é o meu quarto. Você não pertence aqui. Opa! A pista de dança só aguenta uma estrela. Com sua própria bola de discoteca. Eu sou louca por isso. Eu poderia até escrever uma nova música. O que está acontecendo? Não consigo dormir. Costume dormir imediatamente. Lá, 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 lá. Mana? O que aconteceu? Por que você ainda está acordada? Não consigo dormir. Vou ajudar. Bons sonhos! O que você está fazendo? Plano B. É uma mobília de bebê para doces sonhos. Obrigada, maninha. É o mínimo que eu posso fazer. É fantástico. Ah, do ponto de vista das coisas, nossas vizinhas estão lutando. Vamos agir de acordo com as instruções. Estou vindo até vocês. Posso dar uma olhada nas instruções? Aham, é claro. Minha mãe está me chamando. Tenho que ajudar. Você está aqui. Manhã, seu trabalho é decorar no andar de cima. Aham. Tia, você está no comando da cama. Tudo bem. Noite, você está no comando do andar de baixo. Quê? O que quer que você diga? Isso está claro? Nesse caso, mãos à obra. Podemos mover montanhas quando estamos juntas. Traga-o. Quase lá. Pare. Então, onde colocamos a caixa? Apenas um minuto. Eu preciso calcular. Sabe, você pode segurá-la sozinha. Enfeite. Há também um manual. Vejamos. Primeiro passo, abrir o manual. O que ela está fazendo? Qual seria o meu trabalho? Aqui está uma cortina. Eu sei o que vem a seguir. As luzes estão configuradas. Assim como nossas fotos engraçadas. Uau! Isso é exaustivo. Preciso recarregar minha bateria interna. Seria mais fácil se nós mesmas terminássemos. As prateleiras foram instaladas. Desse lado também. Há espaço pra tudo. Ela nem fez metade disso. Posso ter o enfeite? Vou fazer cortinas dele. Olá! Não faz sentido. Mana! Mana, me ajude! Feito! Vamos adicionar velas. E nuvens fofas. Feche os olhos. Abra! Não é incrível? Nossa! É de tirar o fôlego. Fantástico! Um, dois... Bem, quem será a vencedora da nossa competição? Isso mesmo! A competição! Recebam as competidoras ao palco. Nós vamos ganhar! Vai sonhando! Quarto secreto do fim de tarde barra noite. Bem, isso é impressionante. Quarto manhã barra tarde. A nova equipe conseguiu surpreender o júri. E o prêmio vai para... Manhã e tarde. Isso! Nós conseguimos! Não! Como assim? Merecemos uma vitória. Mas para ser honesta, não fomos apenas nós. Esse prêmio é seu. Você está brincando? Nós não poderíamos ter feito isso sem vocês. Obrigada! Nossa! Mana! Uma nova aventura está no horizonte. Uau! Onde estamos? É tão fofo! Vamos nos mudar! Por quê? Olha o que eu encontrei! Materiais de construção. Me ajude a construir um quarto secreto. Aqui vai! Pra que precisamos dessas placas? Aqui tem mais! Tenho algo mais importante pra fazer. Quase pronto! Últimas tábuas! Uau! Olha! Incrível! Noite, acorde! O que você quer? Olha o que a gente tem! Ótimo trabalho! Mas estamos esquecendo alguma coisa. Já sei! Vamos usar magia! Todas juntas agora! Legal! Perfeito! Acorde, noite! Vamos ver como ficou! Eu gosto! E há espaço pra se deitar para o cochilo! A noite pode dormir em qualquer lugar! Preciso de um colchão pra dormir! Uau! Eu preciso de um também! Pronto! Manhã! Você me ajuda com um colchão pra noite? Claro! Levantando! Vou colocar o colchão! Ops! Au! Dói! Você machucou meu braço! Por que vocês não me deixam dormir? Caladas! Meu aplicativo de treino matinal favorito! Mas aonde posso colocar o tablet? Eu preciso da sua ajuda! Você pode segurar isso? Estarei aqui por um tempo? Obrigada! Você está indo muito bem! Nossa! Bonito! Preciso desse tecido! Espera! Manhã? O que ela está fazendo? Ei! Ela pegou o tecido? Vou pagar por isso mais tarde! Obrigada pela ajuda! Tchau! Tchau! Eu tenho uma ótima ideia de como decorar o quarto! Terminei! Legal! Eu amo isso aqui! Mas precisamos de mais luz! Uau! Meus olhos! Quem ligou o sol? Toque pela lua! Ei! Fico sem frio sem o estolar! Já sei! Eu terei meu próprio sol! Ninguém pode desligá-lo! Uau! Ei! O que? Não consigo dormir! Isso é tão injusto! Algodão doce! Quer algum? Claro! Ah! É açúcar puro! Obrigada! Mas eu não deveria! Ai! O que foi isso? Uau! Nuvens incríveis! Eu adorei! Vou apreciar a vista! Uau! Lindo! Mas está faltando alguma coisa! Uau! Um docel por um dólar! E aqui está o pacote! Mas o que é isso? Uma brincadeira? Tem instruções! Basta adicionar água! Ok! Vou tentar! Nossa! Deu certo! Isso é tão fofo! Vai ser ainda mais fofo com luzes! Noite clássica! Vou decorar meu quarto também! Quero muitas flores! Nossa! Incrível! Que cheiro é esse? Flores! Elas não são lindas! Ei! De onde veio essa grama? Opa! Isso foi um acidente! Eu gosto! Histórias sobre astronautas são tão legais! O que é isso? Opa! Foi mal! Ai, noite! Tenha cuidado! Desculpa! Uau! Um capacete de verdade! Bem do meu tamanho! O que é isso? A lua! Direto da foto! Vai ficar ótima na parede! O capacete fica bem em mim! Meu quarto não é brilhante o suficiente! Já sei! Vou fazer minhas próprias decorações de parede! As borboletas farão o truque! Estou com fome! Você arruinou tudo! Sinto muito! Eu não queria! Nossa! Você é incrível! Obrigada! De nada! Hora de começar meu treino matinal! Mas estou sentindo falta de alguma coisa! Preciso de mais equipamentos de treino! Primeiro vou encher uma bola de exercícios! Pronto! Agora eu tenho minha própria academia! Meninas, vamos começar! Nossa! É tão fofo! Au! Desculpe! Esse é um ginásio de uma pessoa! Vamos malhar ao ar livre! Vou malhar durante o sono! O que mais posso usar para decoração? Ah! Esse banquinho! Perfeito! Uau! Eu quero isso! E isso! E isso! Assim! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.